O governo Lula vai piorar o que já estava ruim para poder gastar ainda mais dinheiro, deixando todos mais pobres nesse processo. Esta é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. No dia 26 de junho, o governo Lula publicou uma verdadeira bomba, seu código de decreto número 12079. Tudo bem, isso já estava previsto há algum tempo. Era uma tragédia anunciada, contudo, nem por isso deixa de ser uma tragédia, e das grandes. Com esse decreto, não apenas a sistemática da meta de inflação a ser cumprida pelo Banco Central foi piorada, como também a possibilidade de que o presidente da autarquia seja responsabilizado por isso foi praticamente extinto. Mas vamos por partes. O governo Lula trava uma briga com o Banco Central, por conta da taxa básica de juros, a Selic, desde o início de seu mandato. Esse desnecessário atrito tem prejudicado, de forma geral, a economia brasileira. Mas esse sequer é o maior problema. A causa de toda essa confusão é bastante simples. Desde seu primeiro mandato, o Lula só conseguiu simular uma economia em crescimento por meio de juros artificialmente baixos e créditos subsidiados. A famosa bolha do crédito, que nós conhecemos bem. Como o governo Bolsonaro teve bom senso de conferir autonomia para o Banco Central, não há nada que o Lula possa fazer, neste momento, para provocar um corte brusco na taxa de juros. Campos Neto, o presidente da autarquia, tem total liberdade para agir de forma técnica, sem ceder a pressões políticas. Por isso, o Lula decidiu ir além, dando um grande passo no sentido de preparar o caminho para o substituto de Campos Neto, no próximo ano. O Molusco simplesmente alterou o sistema de metas de inflação do Banco Central. Apenas contextualizando, conforme a teoria monetária mais comum em vigor, o Banco Central de um país tem como principal responsabilidade controlar o aumento de preços na economia, erroneamente chamado de inflação. E o mecanismo usado para esse fim é justamente a manipulação da taxa básica de juros da economia, que, no caso brasileiro, é a famigerada taxa selic. Eu e você sabemos bem que a inflação, na prática, é o aumento da base monetária, ou seja, mais dinheiro em circulação na economia. Esse excesso de moeda, por sua vez, faz o dinheiro perder o valor, e os preços, portanto, sobem como consequência. É aí que entra a tal mágica dos juros. Coisa de estatista mesmo. Ao elevar a taxa selic, o Banco Central dificulta os financiamentos e as compras parceladas, reduzindo a demanda. Por outro lado, a poupança se torna mais atraente que o consumo. Mais pessoas deixam de comprar para investir em renda fixa, algo que também reduz a pressão da demanda. Em ambos os casos, os preços tendem a cair. No sentido oposto, embora mais raro, também pode ser observado. No caso brasileiro, existe uma meta de inflação a ser alcançada pelo Banco Central, que, por sua vez, é estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Atualmente, essa taxa é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, se a inflação acumulada no Brasil atingir até 4,5%, tudo estará dentro dos conformes. O grande ponto do decreto em questão, porém, não é a meta em si, que continua existindo. O alvo do Lula, nesse caso, é o intervalo de tempo em que a medida da inflação é feita. Até então, era usado o critério do ano-calendário, ou seja, a taxa de juros tinha que estar dentro dos limites da meta entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de determinado ano. O Banco Central precisava se virar ao longo dos meses do ano para entregar esse resultado. Agora, com a nova sistemática chamada informalmente de meta contínua, não se usa mais o ano-calendário como critério, mas sim uma janela variável de 12 meses, que se desloca mês após mês. A meta estabelecida precisa ser atendida dentro dessa janela variável de forma contínua. Mas isso parece ser até melhor que o modelo anterior, não? Afinal de contas, o Banco Central vai ter que fazer um esforço contínuo para manter os preços estáveis. Acontece que o pulo do gato está no artigo 2º desse decreto. Esse dispositivo estabelece que a meta só será considerada descumprida se a inflação não ficar dentro do patamar estabelecido por 6 meses. Ok, mas são 6 meses dentro dessa janela de 12 meses, certo? Errado! Precisam ser 6 meses contínuos de inflação disparada. Exatamente! Com essa nova sistemática, a inflação oficial poderá ficar detonada por 5 meses consecutivos. Se o Banco Central, por alguma mágica ou com a ajuda do Márcio Porschman e do IBGE, conseguir controlar a escala de preços no 6º mês, então tá suça. A contagem dos meses vai ser reiniciada e vida que segue. Nada para se ver por aqui. Enfim, essa nova sistemática vai passar a valer já no próximo ano. E a partir de 2027, novas metas poderão ser estabelecidas, uma vez que o decreto em questão exige um intervalo de 36 meses para isso. E você percebeu a grande sacanagem dessa história? Logo de cara, dá pra ver que o Lula quis, em primeiro lugar, diferir a meta da inflação de forma imediata, empurrando o problema com a barriga por mais 6 meses. Além disso, é importante lembrar que a partir de 1º de janeiro do próximo ano, o Banco Central não terá mais o comando de Campos Neto. No lugar do Neto, do famoso Bob Fields, vai entrar algum homem do Lula, que não apenas será totalmente subserviente ao Molusco, como vai poder brincar com a taxa de juros ao bel prazer de seu chefe, sem se preocupar tanto com a inflação. Vamos lá. É certo que nem uma coisa nem outra são a real solução do problema, uma vez que, como bem sabemos, a inflação nada mais é que o aumento da base monetária. A causa para esse problema é bastante simples. O governo está imprimindo dinheiro. E por que diabos ele faz isso? Mais simples ainda. O governo gasta dinheiro demais. Agora, no mandato do Lula 3.0, estamos vendo a dívida pública disparar. Apenas no mês de maio, o rombo foi de 61 bilhões de reais. Não tem dinheiro suficiente na economia privada para ser emprestado ao governo. Esse financiamento, portanto, é feito por meio da emissão de moeda. Com maior disponibilidade de moeda, o dinheiro perde o valor e os preços sobem. É por isso que o aumento de preços é sempre chamado de inflação. O sintoma se confunde com sua causa. Portanto, quando dizemos que a função do Banco Central é controlar a inflação, estamos dizendo que ele precisa limpar a caquinha que ele próprio ajuda a fazer, em conluio com o governo federal. Só que o Lula quer apostar nessa loucura toda, porque há uma vantagem política nessa história. Até que a inflação cobre seu preço da população, vai parecer que a economia está melhorando. Afinal de contas, todo mundo está com mais dinheiro, não é mesmo? Se o governo conseguir ainda casar essa impressão de dinheiro por meio da gastança estatal com juros artificialmente baixos, então o voo da galinha estará completo. Foi exatamente isso que aconteceu no passado, nos outros governos petistas. E é exatamente isso que o Lula vai fazer de novo. O problema aí é bastante conhecido, até porque o Brasil tem um histórico nesse sentido. Essa conjunção entre crédito subsidiado e desvalorização da moeda vai arruinar a economia brasileira por completo. No passado, nós tivemos um vislumbre desse cenário. Só que o Brasil contava com o boom das commodities, para que a peteca não caísse. Nós perdemos uma oportunidade única de nos tornarmos um país desenvolvido. Contudo, pelo menos não entramos numa crise pior. Agora, em 2024, não tem boom das commodities para nos salvar. Então, o buraco vai ser muito mais fundo. Do ponto de vista libertário, tudo isso soa como uma grande bobagem estatal. Porque, de fato, é uma bobagem. Para início de conversa, a existência de coisas com o banco central, uma moeda de curso forçado e o próprio Estado é algo completamente antiético. E ver pessoas tendo controle de algo tão importante quanto nosso patrimônio nos revolta ainda mais. O mais curioso, contudo, é que o governo causa inúmeros problemas por meio de sua intervenção. E parece sempre acreditar que a solução para esses problemas é ainda mais intervenção. Enfim, de forma geral, o novo decreto do Lula é exatamente aquilo que parece ser. Uma tragédia completa. Conjunção entre o arcabouço fiscal e a meta contínua da inflação vai permitir ao governo gastar mais dinheiro, sem temer as consequências para o mandato do Lula. Já as consequências econômicas, quem se importa? É o povo que vai pagar essa conta, não os políticos. De qualquer forma, se alguém ainda tinha dúvidas do que é o governo Lula, bem, acho que esse tipo de gente nunca vai acordar para a realidade mesmo. O maior problema dessa história, contudo, será a herança maldita que esse decreto vai deixar. Uma piora considerável nos fundamentos da economia de um país que, sob todos os aspectos, sempre foi um desastre. Por isso, se prepare, se quiser proteger seu patrimônio no médio e longo prazo, faça sua poupança em Bitcoin. Sobre essa criptomoeda, temos vários vídeos no canal ensinando sobre como ela funciona e seus benefícios. Se quiser continuar nesse assunto, deixamos como recomendação o vídeo Onde Guardar Bitcoin. O link está na descrição. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!